Salve, salve, galera! Aqui é o Fê Messias, só vim deixar um recadinho pra vocês. Primeiramente, pedir desculpa pra vocês, porque eu anunciei o fim do canal, aconteceram algumas coisas que, graças a Deus, já estão resolvidas, mas mesmo assim eu peço desculpa pra vocês da forma bruta que eu fiz aquele vídeo, terminei tudo. Mas ficou muita coisa pela metade. Então, eu resolvi reativar o canal, só que com outro nome. Em vez de ele chamar Camisas e Histórias, ele vai chamar Canal do Fê Messias. Aí você me explica o porquê dessa mudança. Porque, além de falar de Camisas e Histórias, eu resolvi incluir um pouco de música no canal. Afinal, quem gosta de Camisa e História, curte uma boa música também, não importa o gênero. Eu queria agradecer demais vocês que não cancelaram a sua inscrição, mas não foi uma forma legal de ter terminado o canal. Mais uma vez eu peço desculpas e peço pra vocês uma oportunidade de, mais uma vez, mostrar o meu trabalho. Em breve eu vou soltar o primeiro vídeo e vocês já vão perceber as mudanças. E eu espero, em breve, estar com o meu novo cenário que eu já estou prometendo há muito tempo. Agradeço demais por vocês estarem aí me acompanhando. E eu peço pra vocês, vocês vão gostar demais. E, como sempre, se você não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, coloque em todas as notificações. E o principal, dá aquele joinha, porque você dando like, a plataforma indica o meu conteúdo, não só o meu, mas outros conteúdos de esporte pra outras pessoas e continua compartilhando no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Instagram, o meu trabalho. Agradeço demais a compreensão de vocês aí e já dá o spoiler do primeiro vídeo dessa nova fase do canal. Eu vou falar da carreira do Sérgio Nemânia Vidite. E você vai entender o porquê vai ser o primeiro vídeo dessa fase. E vou terminar aí e vou deixar aí os flyers de onde eu compro as minhas camisas pra fazer as histórias e uns acessórios bacanas pra andar com elas. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.